Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de exercícios do curso de Processamento e Informação da FABC. Como sempre, vocês podem tirar dúvidas, sugestões, comentários, enfim, na sala do Discord, que está aqui nesse endereço apontado para o Skype Code. Então, essa aula é sobre a execução condicional de código ou estrutura de seleção, e a gente vai fazer mais um exercício, esse exercício aqui, que é, dado uma nota de um aluno, a gente determinar o conceito dele, o conceito de A a F. E aqui estão as regrinhas de como a gente vai fazer isso. Se for maior ou igual a 8, é A, se não, entre 8,5 e 7 é B, de 6 a 7 é C, e por aí vai. E para fazer isso, a gente vai precisar usar aquelas estruturas condicionais que a gente viu nos vídeos passados. Então, vamos começar, vamos fazer isso. Para isso, eu vou aqui de novo reaproveitar aquele código que a gente já tinha antes, e eu vou criar uma nova função. Essa nova função vai ter a seguinte cara, ela vai ser assim, public static, né, e ela vai devolver um texto, o que é esse texto? É A, ou B, ou C, é o conceito, e a função vai se chamar conceito por conta disso, e ela vai receber aqui, com o parâmetro, um double, que é a nota, né, que o usuário tirou, e também ele vai receber os outros parâmetros, que são o seguinte, o número de faltas do aluno, porque se ele estourar em faltas, né, o conceito é O. Então, eu vou receber um outro cara aqui, que é o número de faltas, faltas tem que ser o inteiro, né, não faz sentido ele faltar meia vez, então, número de faltas, e também o número máximo de faltas, que é definido aqui no adunçado como M, né, então, se o número de faltas F foi maior do que M, quer dizer que o usuário, esse cara aqui, né, quer dizer que o aluno, né, foi aprovado com o conceito O, né, então, aqui, vou chamar aqui uma outra variável de max faltas, por exemplo, max faltas, número máximo de faltas, abre e fecha as chaves, ok, está aqui o corpo da nossa função, que a gente precisa preencher. Então, vamos aqui pela regra, se as faltas forem maiores do que o número de faltas, então o conceito é O. Vamos lá. Então, primeiro caso, se faltas for maior do que max faltas, então o valor de retorno da minha função é O, né, está resolvido. Se não, se, aí a gente vai para a próxima linha da regra, né, se a nota for entre 8,5, né, se for maior do que 8,5, maior ou igual a 8,5, o conceito é A. Então, se 8,5 for menor ou igual a nota, então, o conceito é A. E agora, é só questão de ir preenchendo até o final, né, então, se não, se a nota for maior do que 7, ou seja, se 7 for menor ou igual a nota, então, o tipo do retorno, aqui, o tipo do retorno não, o valor do retorno, é B. Se não, vamos lá, vamos lá, vamos tirar um copio e cola doido aqui, se a nota for menor do que 6, é C, se for 5, né, é D, e finalmente, tem o caso aqui que não tem mais escapatório, não preciso nem verificar se a nota é menor do que 0 e tal, porque a menor nota é 0, que é o caso final, que é o return F, por que que esse return F, ele só vai ser executado, caso não tenha nenhuma outra opção, porque olha só o jeito que a gente estruturou esse código, faltas, max faltas, se ele não estourou de faltas, que é determinado por esse else, aí ele vai para a linha de baixo, né, então, se ele estourou de faltas, ele vai dar um return O aqui, e acabou, né, lembrando, quando a gente faz um return dentro de uma função, ele para a execução da função naquele momento, e devolve aquele valor, e acabou ali, né, ele nem continua a execução, aí em seguida, ele faz um else, se esse cara for verdadeiro, ele entra aqui no return, acabou a execução, se não for verdadeiro, aí ele vem para cá, porque nota, se o aluno tirou 9, por exemplo, 9, que é a nota, 7 é menor ou igual a 9, 6 é menor ou igual a 9, então, todas essas condições também são verdadeiras, né, também são verdadeiras, mas, pelo fato, dessa condição ter sido verdadeira, e essas condições estarem sendo, encadeadas usando else, a gente sabe que essa condição só vai ser executada, se a condição anterior for falsa, e essa condição só vai ser executada, se a condição anterior for falsa, e por aí vai, então a gente consegue garantir, que a próxima linha só vai ser executada, se a anterior não tivesse sido executada, a gente tem aqui o nosso, o nosso, a nossa função, que calcula o conceito, como é que a gente usa isso? Bom, se a gente vier aqui nessa função main, é a mesma coisa que a gente já estava fazendo, né, então a gente vai ter aqui, uma nota, vai ser um sc, next double, a gente vai ter, o número de faltas do aluno, o número de faltas, que eu vou chamar de f, vai ser .extint, que é o inteiro, e a gente tem também, o máximo de faltas, que também é o inteiro, que o usuário vai fornecer para a gente, e aí a gente quer imprimir o conceito, então a gente pode fazer aqui, uma impressão do conceito, basicamente, conceito, para imprimir, uma string, o coringa, que a gente usa aqui, a porcentagem s, né, da s de string, e o conceito, que é o conceito, da nota, número de faltas, e o número máximo de faltas. Perfeito. Se eu quiser rodar esse cara aqui agora, então eu tenho que compilar, compilo, rodou, então se o aluno tirou 9, e aí o número de faltas, que ele teve, foi, por exemplo, 2 e o máximo de faltas é 7, conceito A. Se o aluno tirou 9, o número de faltas que ele teve, foi 8, e o número máximo de faltas foi 7, conceito A, né, se o aluno tirou 6,3, e o número de faltas dele não estourou, conceito C, e por aí vai, né, então é sempre uma boa ideia você testar o seu programa, depois de escrever, né, então, esse é mais um exercício, a gente vai ter mais um exercício envolvendo estrutura de seleção, e em seguida, a gente pula para o próximo assunto, né, então, fiquem atentos para o próximo vídeo. Até lá. Tchau.